Fala Arki, tudo certo com você? No Arki Minutes de hoje a gente vai falar sobre quando não se fazer um framework, quando você não deve implementar um framework ou deve sugerir para que não se faça um framework, né Arki? Que tipo de situação são essas que vale a pena você realmente dar um passinho para trás. Então, bora lá! Arki, aqui no nosso mapa mental, hoje a gente vai falar sobre os cuidados, né? Quando que a gente não deve criar um framework, né? Que tipo de situação a gente nunca deve criar um framework, tá bom? Então vamos lá! Eu diria que a primeira grande situação aqui é que não vale a pena você criar um framework quando você estiver pensando ali em alienar tua equipe técnica, tá? Principalmente forçando ela a seguir um padrão, tá? Então simplesmente eu quero que a equipe faça deste jeito, tem que ser assim e acabou. Ou seja, né? De certa maneira, restringindo que a sua equipe possa dar sugestões técnicas, complementar tecnicamente um problema que exista, você tá limitando o teu time técnico, tá limitando o potencial dele. E isso não vai ser bom para o teu projeto, Arki. Por quê? Ao limitar a tua equipe, né? Você vai perder o engajamento do time, né? O time que vai se sentir ali, poxa, eu não posso pensar, eu não posso mais dar sugestões, eu tenho que fazer sempre desse jeito. Então é ruim, você perde o engajamento do time. Perdendo o engajamento do time, né? Você perde a motivação deles de fazerem direito, de comprarem as suas ideias, Arki. Então é bem importante você não alienar o time técnico, tá? Deixar isso aberto para eles ajudarem a construir. Isso também vai explorar mais o potencial desse time, tudo bem? O segundo ponto é quando a equipe não tiver acesso ao código fonte, né? De novo, aí é uma forma de você alienar a equipe, né? Você fala, não, não, o time não pode mexer no código fonte, não pode ver como foi implementado o meu framework. Isso é péssimo, né? A não ser que você realmente tenha um grande motivo ali de segurança, por exemplo, que, sei lá, tem um segredo de segurança que somente uma ou outra pessoa pode conhecer, né? De um grande banco, por exemplo. Ok, tá? Talvez você pudesse até resolver isso fora do framework, com criptografia de dados, com outras formas. Mas seria aí, talvez, a única exceção. Eu diria que sempre é legal que o time técnico, né? Tenha acesso ao código fonte, que possa evoluir o código fonte junto com a equipe de arquitetura, talvez, que tenha implementado, tá bom? Então é legal que o código fonte esteja ali aberto e disponível para o teu time técnico, Arki. É muito importante. O terceiro ponto aqui é quando não houver tempo ou pessoas com senioridade para fazer, tá? Um framework, porque o framework, ele requer que você tenha um certo conhecimento de padrões de projeto, né? Para você encapsular corretamente, né? Um framework, ele tem que ser fechado para alterações, né? Mas aberto para expansões, especializações, tá? Então, sempre que você tiver especializações de um framework, né? Ou seja, melhorias, atender alguma coisa a mais que o teu framework não atendia, né? Ou melhorar um tratamento de alguma coisa, de algum ponto técnico, talvez. Ele tem que ser expansível, tá? Dentro do código fonte, quem for utilizar o framework tem que conseguir expandir a funcionalidade, melhorar, aprimorar essa funcionalidade de forma específica para aquela necessidade, tudo bem? E deve ser fechado, sim, para alterações, tá? Então, é preciso que seja bem encapsulado. E isso requer experiência, requer uma certa bagagem Arki para fazer esse tipo de trabalho. Então, é fundamental, tá? Que esse trabalho seja muito bem feito, tá? Seja muito bem pensado. E, de novo, né? Que tenha aí um papel de alta seneridade junto ao time e implementar esse framework. Tudo bem? Bom, como último ponto aqui, mas não menos importante, quando não houver tempo hábil para estruturar bem um projeto. Casos clássicos, MVPs. Se você tem um MVP, que é MVP de verdade, né, Arki, aquele MVP que é para testar o negócio, para ver se o valor agregado daquele produto vale a pena mesmo ou não, né? Se você vai implementar o mínimo, né? O valor mínimo, o principal valor que você vai entregar ali para o usuário para testar o negócio, né? Se é isso que você está implementando, talvez não vá fazer sentido você estruturar muito bem o teu negócio, né? Porque você está testando, está experimentando, talvez tenha que jogar tudo fora e começar de novo. Então, muitas respostas você ainda não tem, né? O framework é legal quando você já tem um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de respostas, de parte tecnológica mais bem fechada, né? Aí é legal você investir um esforço para encapsular esse cara no framework, tá bom? Então, eu diria também que quando você tem um projeto, né, que nunca vai se repetir mais nada dele, é um projetinho muito pequenininho ali, implementou, entregou e acabou, também não vai fazer sentido você gastar muito tempo, né, para estruturar um framework. Um framework leva tempo para ser estruturado, para ser implementado, para ser bem feito. Se não for para fazer bem feito, não faça um framework, tá, Arki? Isso é fundamental. Então, por isso é importante que você tenha um tempo hábil para estruturar, para criar o alicerce da sua aplicação antes de você fazer o seu framework. Arki, normalmente a gente já não tem aí cenários onde se propõe muitos frameworks, embora, né, nesse mundo nosso de TI, onde a gente tem tantas tecnologias diferentes, né, fizesse muito sentido, né, faz muito sentido a gente propor a criação de frameworks e, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo muito no mercado. Mas, né, com o conteúdo de hoje, Arki, se você vê uma situação onde não faz sentido ter framework, como um dos pontos que a gente colocou, um ou mais dos pontos que a gente trouxe aqui, você pode, Arki, a partir de hoje, colocar o seu contraponto quando alguém falar, olha, vamos fazer um framework, tá? Logicamente, né, se esses pontos aí, principalmente questão de tempo, de senoridade, né, não tiver ninguém com essas capabilities aí, né, para fazer um framework, Arki, você pode se posicionar e falar, olha, a gente não vai fazer sentido, a gente vai fazer isso aqui mal feito e vai entregar um trabalho que não vai durar nada ou que não vai resolver os problemas, vai causar mais problemas do que resolver problemas. Tudo bem, Arki? Esse conteúdo fez sentido para você? Então, Arki, não esquece aquele like bacana para ajudar a gente a continuar crescendo com o nosso canal, continuar trazendo conteúdos como esse para você. Tudo bem? E o último recadinho antes da gente fechar esse vídeo, ele é parte de um conteúdo maior, Arki, onde a gente falou sobre frameworks na totalidade, a gente entra muito no detalhe, é um conteúdo que vale muito a pena você assistir. Tudo bem, Arki? Então, um super abraço e até a próxima! E aí Obrigado.